Olha lá, olha lá, o menino vai aqui, aquele ali vai Olha lá, Nhi, vai pular, olha lá Olha lá, Nhi Olha lá, Nhi Fica olhando por dentro, encosta aqui Pode olhar aqui, olha bem por aqui, olha lá Vamos pular, Nhi Claro Eu não acredito, que legal Estou baguando, né, mãe? Estou baguando Olha aqui, Nhi Nhi, olha aqui, Nicole Cadê, Nicole? Tá com medo, Nhi? Estou pulando no barco Sempre pulando